Vice-presidente do Botafogo Associação, Vinícius Assumpção se manifestou no Twitter no último fim de semana, indignado com a arbitragem no Campeonato Brasileiro. Ele reclamou das marcações nos jogos contra o Atlético Mineiro e Flamengo. O time não teve uma boa atuação, mas o segundo jogo seguido com erro de arbitragem é o sinal de alerta que algo acontece nos bastidores. Parabéns pelo pronunciamento do diretor André Mazzucco. A CBF precisa dizer algo. Não vão tirar este título fora de campo do Botafogo, garantiu Vinícius Assumpção. O comentarista PC Oliveira, Nadine Bastos e outros três ex-árbitros defenderam a anulação do gol do Botafogo contra o Atlético Mineiro. Uma mobilização que não vimos nos erros da arbitragem no jogo contra o Flamengo. Não tenho dúvidas que será contra tudo e contra todos. Compartilhe sua opinião nos comentários. E se você gostou do nosso conteúdo, não se esqueça de deixar seu like. Se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade sobre o glorioso.